O campeão gaúcho, o que aconteceu? O primeiro ano foi maravilhoso, nós ficamos em terceiro lugar no campeonato brasileiro. Na realidade, o nosso time era para ser o campeão brasileiro, porque aquele time do Corinthians que foi campeão em cima do... Que ano exatamente? 90, Corinthians de São Paulo. Inclusive em 90 que o Bahia chegou na semifinal, empatou lá fora e tomou um a zero aqui o gol de Neto. Eu acho que empatou aqui, tomou um gol de Neto lá de falta. Eu inverti, inverti. Eu acho que é, que Neto bate no canto de Chico. Bahia que ainda tinha Paulo Rodrigo, tinha Luiz Henrique. Tinha Luiz Henrique, acho que tinha Gil também, tinha Luiz Henrique e tinha Charles, meu Deus. É, acho que Charles, né? Acho que Charles. Nós ganhamos o Bahia aqui 2x1, o Grêmio. Esse time do Corinthians foi campeão, nós pegamos o Olímpico, nós demos 5x0. E o nosso time foi roubado no último jogo contra o São Paulo dentro do Olímpico, nós perdemos de 1x0. E precisaria só ganhar de 1x0, porque nossa campanha foi no primeiro turno, nós ganhamos o primeiro lugar. E aí tivemos a oportunidade de jogar em casa. Empatamos 0x0 com o São Paulo. Esqueci o nome do árbitro. Ele teve um pênalti, ele apitou o pênalti. Quando ele se tocou, ele marcou falta ao contrário. Aí nós empatamos, a torcida do Grêmio aplaudiu o nosso time, aí eu vim para Salvador, aí no outro ano, tiraram o Alfinete, tiraram o Mazaropi, os caras que davam sustentação, eles tiraram, renovaram o time. Aí nós caímos, caímos para a segunda divisão e eu disse, saia do Grêmio quando eu colocar o Grêmio no lugar que eu encontrei. Aí eu disputei a segunda divisão, estava já com o joelho baleadão, mas estava indo para ajudar. Aí eu perei o joelho, no final da segunda divisão eu voltei, joguei o jogo que a gente subiu e em 93 eu saí e vim para a vitória. Aí eu joguei 90, 91 e 92. Nós caímos em 91. E aí